Bom dia. Esta semana saiu no Jornal Observador um texto sobre a política de mobilidade do Partido Socialista para Lisboa. O texto era assinado por Pedro Costa, que é deputado municipal pelo Partido Socialista e é também presidente da Junta de Freguesia de Campo de Orique. E o texto chamava-se Três mitos sobre uma visão de mobilidade. Vamos olhar e comentar cada um destes três pontos que Pedro Costa chamou mitos. O primeiro mito, segundo de Pedro Costa, diz que o PS acha que todos devem andar de bicicleta. Ele diz que isto não é verdade, explica que a bicicleta... Ele diz sempre a mobilidade suave, mas percebe-se que o problema está sempre na bicicleta por causa das ciclovias. Que a bicicleta ajuda a circulação de automóvel na medida em que as pessoas, quando andam de bicicleta, não andam de automóvel e, portanto, deixam espaço nas faixas de rodagem para quem precisa efetivamente de andar de carro. Bom, o comentário é que isto não é uma política, isto é um desejo, é uma fé. Seria necessário saber quantas pessoas é que deixaram de andar de bicicleta, deixaram de andar de carro e passaram a andar de bicicleta. Além de que as ciclovias tiraram faixas de rodagem e tiraram também lugares de estacionamento, portanto, não acrescentaram. E nas ciclovias o que nós vemos é miudagem, vemos adolescentes, vemos turistas e vemos estafetas das empresas de entrega. Portanto, assim, à vista desarmada, o resto é muito residual. Segundo mito, segundo Pedro Costa, é que o PS persegue os carros. Ele diz que isto não é verdade e explica que foi um erro da campanha de 2021, uma espécie de um mal entendido. E diz que o Partido Socialista investiu muito dinheiro na mobilidade automóvel. Mas que a atenção mediática só se voltou para as ciclovias. Isto merece-me dois comentários. O primeiro comentário é que isto não é um mito. O Partido Socialista efetivamente perseguiu os carros. O êxito das políticas não se mete exclusivamente pelo volume de orçamento. De facto, as ciclovias são muito baratas, basta pintar umas riscas no chão. Mas incomoda muita gente e, neste caso, as ciclovias foram determinantes no processo de transformar o trânsito em Lisboa num verdadeiro inferno. E o comentário número dois é que, se a atenção mediática se voltou para as ciclovias, foi porque o PS quis que assim fosse. Foi uma política de comunicação deliberada por parte do Partido Socialista para seduzir e para justificar a extrema-esquerda. O PS precisa de ceder às exigências do radicalismo com quem, de resto, governou a cidade de Lisboa durante 14 anos de seguida. O terceiro mito, segundo Pedro Costa, é que é possível alterar o paradigma da mobilidade sem chatear ninguém. Ele explica que isto não é possível, que as mudanças exigem coragem e exigem seriedade. E depois fala de estacionamento, fala de lâmpadas LED e fala do cumprimento de metas ambientais. Bom, qual é o comentário a isto? O comentário é que ele tem toda a razão. De facto, não se fazem mudanças sem incomodar alguém, ou então não são mudanças efetivas. Portanto, vai ser preciso discutir estas coisas com coragem e com seriedade. O texto explicou claramente qual era a política de mobilidade do Partido Socialista e o Partido Socialista escolheu não incomodar a extrema-esquerda e o radicalismo, claro. Mas o mais importante não é isto. O mais importante é que, durante o texto todo, Pedro Costa nunca fala dos 370 mil automóveis que entram todos os dias em Lisboa de manhã e que saem ao fim do dia e que, portanto, triplicam o número de automóveis em circulação dentro da cidade de segunda à sexta-feira. Portanto, o Partido Socialista acha possível e acha sério falar de política de mobilidade sem enfrentar este problema. Moral da história. O Partido Socialista já compreendeu que a remoção das ciclovias é um trabalho que precisa de ser feito. Mas quer que seja, Carlos Moedas a fazê-lo e que recaia sobre Carlos Moedas o odioso aos olhos da extrema-esquerda. Moral da moral desta história é que Carlos Moedas devia fazer aquilo que o Partido Socialista não pode ou não quer fazer. E, portanto, devia acabar de vez com as ciclovias em Lisboa. De resto, como prometeu aos eleitores e como lhe pedem todos os dias os presidentes de junta das freguesias do centro de Lisboa. E isto, por uma razão muito simples, é que cabe ao Partido Socialista ceder às exigências da extrema-esquerda e do radicalismo. E cabe a Carlos Moedas satisfazer os eleitores da direita com políticas de mobilidade que sejam racionais e que sejam sensatas. Portanto, não vamos inverter a ordem natural das coisas. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada e até ao próximo domingo.